Entre eu e sua prima ou entre mim e sua prima? E agora, quem não tem essa dúvida no dia a dia? Vamos testar na seguinte frase Amor, isso é fotomontagem Nada existe entre mim e sua prima Ou é nada existe entre eu e sua prima Olha, eu sei que a situação é vexatória Mas não leve muito a sério não, que é só uma frase Se coincidiu com você, perdão Mas olha uma regra prática para você não errar mais Está olhando para a preposição entre? Depois da preposição entre Nunca empregue o pronome eu ou o pronome tu Empregue obrigatoriamente o pronome mim ou o pronome ti Como é que essa lógica se estabelece? Porque o entre é preposição E o pronome eu e o pronome tu Naturalmente foram feitos para o papel de sujeito Portanto, não há lógica de empregá-los Depois da preposição entre Você está de parabéns se pensou na letra A Quer reforço? Então acompanhe comigo Nada existe e aí vem uma dúvida cruel Entre eu e tu ou entre mim e ti? E agora? E agora você acabou de ouvir Depois do entre, não empregue o pronome eu e o pronome tu Empregue os correspondentes tônicos mim e ti A primeira proposta é errada E a segunda é perfeita É correta Convenceu-se? Ainda não? Então vamos Nada existiu entre Maria e eu Ou entre Maria e mim? Olha, a não ser que você seja teimoso Depois do entre, não empregue o pronome eu Por mais que você seja tentado a empregá-lo Fique com Nada existiu entre Maria e mim Primeira construção é errada e a segunda correta Ainda não se convenceu? Vamos testar então Não houve nada E aí vem a dúvida Entre eu e tua irmã Ou entre mim e tua irmã? E agora? Como é que se faz? De novo, olhe para o entre Quando você enxergar o entre E você dá conta de enxergá-lo Naturalmente condene o pronome eu Primeira construção é falsa E a segunda é verdadeira Última chance, hein? Não seja teimoso Acompanhe Sempre há atrito Entre meu filho e eu Ou sempre há atrito Entre meu filho e mim Olha, ainda mais assim No fim da frase Seria bem absurdo Você querer o pronome eu Lembre que a regra é bem simples O pronome eu e o pronome tu São pronomes etos Só podem ser empregados no papel de sujeito Naturalmente o pronome mim e o pronome ti É que devem aparecer logo depois da preposição entre Tranquilo? Primeira construção errada E a segunda certíssima Você já descobriu que as nossas videoaulas São simples e eficientes Quer colaborar com o nosso projeto? Nós temos o conteúdo gratuito Todos os dias à sua disposição na internet Você colabora quando se inscreve no meu canal Tranquilo? O conteúdo pago é para você Que quer uma preparação mais séria Mais sedimentada Agora, imagine Todos os meus cursos Todas as minhas videoaulas Por um valor simbólico Não é uma mensalidade É uma taxa Uma pequena taxa Por ano Acesse o nosso site E descubra qual é esse valor Até o nosso próximo encontro Até o próximo encontro